Ora, vamos então à primeira pergunta para os dois. Como se chamava o treinador do Sporting que foi rendido por Augusto Inácio em 99-2000? Não, é para mim, não vou dar opções. Esta não tem opções. Esta não tem opções. Tem que se lembrar como se chamava o treinador do Sporting que foi rendido por Augusto Inácio em 99-2000. O Bologna foi campeão em 99-2000. Mas era estrangeiro. Fizemos já uma pista, já? O primeiro nome do treinador que foi surgido por Inácio é a vossa homônima. Ah, pois é. Tem o mesmo nome que vocês. É pá, não é. Não, não tem nada. Não, mas olha... Dizem a senulidade. Desculpa. Já estão a dar a resposta? Não podem vir a resposta. Já vai, falharam, falharam. É o Giuseppe. É o Giuseppe Manteirazio. Giuseppe Manteirazio. Não, Manteirazio. Não, eu disse que é Manteirazio. Eu disse que Manteirazio. Sou fraco nestas merdas. Então vá. Agora esta vai ter opções. Quem era o camisola 26 do Sporting em 2002-2003? Opções. Tonhito, Carlos Martins ou Dani? Ui. Em 2002-2003? Sim. Tonhito, Carlos Martins. O Tonhito era o 26. Tonhito, Carlos Martins ou Dani? O que mostra-se daqui? Acho. Tonhito. Tonhito. Não sei se não era o 30 agora. Sei lá. Estamos a usar apostas. O Carlos Martins era o... O que é capaz que o Tonhito era? Dá-te o instinto. Eu gostava a dizer, porque eu acho que o Tonhito era o 30 mesmo. Isso, tapem. Tapem as respostas. Vá. Mas vamos ver. Camisola 26, na época de 2002-2003, era... Carlos Martins. Carlos Martins. Eu acho que o Tonhito era o 30 mesmo. Eita. CM. CM. Terceira pergunta. Terceira e última. E ele é que serve futebol. Eu não. Em que ano, João Moutinho trocou o Sporting pelo Porto. Ui. 2009, 2010 ou 2011? Essa coisa é a mesma daqueles negócios. Foda-se. Chumuzinho, 20, 30. Quem é que veio? O Miguel Lopes? Não. Foi 2011. Nuno André Coelho. Nuno André Coelho. Nuno André Coelho. Nuno André Coelho. Como é que é possível? Tapa, tapa, tapa. Tapa, tapa, tapa. Mas para cá estamos já nisso em 2011. 2011. Eu acho que é no final da época de 2008 e 2009. Portanto, apontas 2009. Lichando-se os dois. E ele 2011. Era do meio. Queres dar a resposta? 2010. 2010. Sou fraco nisto. Marco Costa a vencer aqui. Espera. Qual é o ponto de vê-las boas? Primeira vez que o convidado ganha. 2011, a gente olhar para ali. Qual é o ponto de vê-las boas? Também está errado. 2011, quer dizer. Pois eles podem me ter imitado. Estão a dizer 2011. Primeiro convidado a ganhar. Frente a frente. Oh, João, agora que eu... O que dizes? Veio da qualidade deste mês. Vai estar. Primeiro convidado a ganhar. Frente a frente a perder. Ora vai.